Boa tarde, meus queridos povo lindo de Deus, povo lindo de Deus que participou de toda essa treta que vem acontecendo, que aconteceu, que passou graças a Deus, pois eu e a André adquirimos muitas experiências com tudo que a gente veio passando. Em dezembro de 2021, em dezembro de 2021, eu recebi alguns áudios do jovem senhor Gleison Goss, que se titula Profeta nas redes sociais. Nesse áudio, ele dizia coisas que, segundo ele, Deus mandou me dizer. Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem transformado por Deus, eu sou um homem de discernimento, eu sei muito bem o que é de Deus e o que não é, eu conheço a palavra, eu sei o que está escrito na Bíblia, eu faço menção do que falam para mim e aquilo ali nada condiz com uma verdadeira profecia cristã, mesmo porque o último profeta foi João Batista. O que Deus usa, as pessoas hoje, é em revelação e pessoas que Deus usa em revelação, nós temos discernimento do que é. Fim de papo. O Gleison, não aceitando os meus argumentos, criou uma fúria, uma raiva, uma ira muito grande dentro dele, onde ele disparou a fazer mais de 50 vídeos, denegrindo a mim e a Andréia. Dentro desses 50 vídeos, eu também fiz uns poucos vídeos, eu acho que uns 5 vídeos, refutando, desenhando, até me excedendo, irando e pecando contra Deus e contra a igreja. Trouxe bastante desconforto, foi muito chato, subiu muita ira em mim, eu fiquei muito magoado, muito chateado, ainda mais da maneira que ele tratou a minha esposa, nem tanto comigo, eu já estou acostumado com os apelidos chulos, imorais e perverso que as pessoas falam nas redes sociais. Mas, o último vídeo dele nos atacando, foi uma live que ele fez, falando da Sara Shiva, e depois que ele falou da Sara Shiva, ele me chamou de pastor boiolão, pastor bichona, xingou todos os rapazes da nossa... Em vários vídeos, ele chamou minha mulher de prostituta, vagabunda, bandida, nos chamou de ladrões, estelionatários, chefe de máfia, que nós compramos a presidência do país, o SUS, as delegações, e assim, coisas surreais, coisas sem lógicas, coisas sem nenhum cabimento. Nós nos preocupamos muito com a vida do Gleison. Claro que muitas vezes eu senti muita ira e muita raiva dele. Por três vezes eu tive o endereço de Gleison, mas nenhuma das vezes eu fui atrás não. Passei perto de ir, mas não foi, porque eu sou um homem, e sou de Deus e sou pastor. Não condiz com o pastor entrar em vias de fato, em agressão física, verbal, com ninguém. E tudo isso eu aprendi durante essa minha caminhada com Cristo Jesus. Aprove Deus, hoje, eu recebi um link do canal Pegando Ar, com Felipe Lins. E nesse canal, a sua mãe, mãe de Gleison Goss, anuncia que Gleison está internado em tratamento. Em tratamento. E nós ficamos muito felizes. Tem mais ou menos 15 dias que ele não faz vídeo. Eu achei que era devido aos processos que ele já recebeu duas vezes intimação e verbal de um oficial de justiça. Ele não deu mole. nós estamos sim processando o canal dele, fim dos tempos, por causa das injúrias e calúnias que ele disparou sobre nós. O processo continua, pois nós queremos a remoção de todo o conteúdo miserável e mentiroso, caluniador, difamador e injuriador. Todas essas coisas, sim, são crimes. Diante de Deus e dos homens, eu não devo a nada, a ninguém. A não ser o compromisso com a obra de Deus, que eu devo prestar conta ao Senhor e às pessoas que me ajudam. Dona Valmira, mandei mensagem para ela, conversamos muito, muito mesmo. Fiquei bastante emocionado e feliz. Não por me livrar do Gleison, não. Pelo contrário, por saber que ele vai passar por um bom tratamento. Um bom tratamento, porque os seus vídeos, não só dele, como de qualquer pessoa, eu não vejo mais nada, não fazem mais efeito no meu coração, tá? E veneno só faz mal quando você engole. Então, eu não vejo, não engulo, não abro, link de ninguém, não vejo nada. Por último, eu estava numa live do Eric, do Eric Ribeiro. Quando eu vi o vídeo, ele nos atacando muito, eu fiquei muito apavorado e mandei o link para o advogado. E com certeza o canal dele e todos os vídeos serão removidos. Eu nem desejo que ele perca o canal. Eu desejo que ele pare de todo o coração. Que ele seja tratado, que ele seja transformado, libertado por Jesus. E que o canal de Gleison Góes, mesmo que seja canal fim dos tempos, porque nós estamos nos fins dos tempos, seja um canal para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Não para mandar ninguém para o inferno, porque ele não tem poder para isso, ele não tem visão disso. Nada daquilo é de Deus. É tudo da carne, perturbações, demônios junto com desequilíbrio mental, psicológico e psiquiátrico, que é o que ele precisa fazer um tratamento. O rapaz é doente, então toda a ira, toda a raiva, toda a fúria que havia dentro de mim, Deus soprou para bem longe. Não temos raiva dele nenhuma, perdoamos ele, pedimos perdão por tudo, sempre pedi perdão às pessoas, não tenho nenhuma dificuldade em perdoar as pessoas. Não tenho dificuldade em perdoar, em ajudar, tá? Em ajudar não só com oração, mas a gente deve ajudar também, tá? Eu tenho áudios de sua mãe no meu WhatsApp, falando que não precisa ser com muito, mas com um pouquinho de cada pessoa podemos ajudar no tratamento do Gleison Góes. Hoje eu abençoei a vida dela, da família dele, para que eles ajudem. Pouca coisa. Deus abençoe muito a sua vida. A família do Gleison seja abraçada por Jesus todos os dias. Peço perdão à mãe dele, à irmã dele, que nos agredimos verbalmente nas redes sociais. Peço perdão, porque muitas vezes agrediu Gleison também verbalmente. Peço perdão, isso não vai acontecer de novo, em nome de Jesus. Não vai mesmo. O que a gente precisa é orar pela vida do Gleison, orar para que ele seja liberto, transformado, usado por Deus para contar o testemunho de transformação que Jesus fez na vida dele. Nós temos que orar para que Gleison trabalhe, consiga um bom casamento, e tenha uma vida santa diante de Deus, ele querendo ou não. Então, se ele não quiser casar, isso é ele e Deus, mas é o que eu desejo, que ele seja muito feliz, que ele tenha uma esposa, que ele trabalhe, que ele tenha uma família. Se ele não tiver, se ele não quiser, que ele seja um Paulo nessa vida, um Paulo nos últimos tempos, que pregue para os gentios, que pregue para os pagãos, que pregue para a classe artística, que ele tanto fala que vai para o inferno, que ele vá pregar a verdade de Cristo para todos eles, que ele vá pregar para cada um deles. Pregue o amor de Jesus, o arrependimento, e deixa que quem vai para o inferno, só quem tem poder de saber quem vai para o inferno, é Deus. Só Deus tem todo o poder de saber quem vai para o inferno. Enquanto a vida, a solução, e ainda assim, se Deus quiser, ele ressuscita. Mas nesta vida, enquanto nós estamos aqui, nós vamos nos arrepender todos os dias de nossos falhas e pecados, e vamos caminhando para o reino de Deus, que é os céus, os céus da Bíblia, o céu que Deus criou, a terra prometida onde Deus criou para todo aquele que crer nele, que está em João 14. Na minha casa haverá muitas moradas. Eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo, assim diz Jesus em João 14. O Gleixo está internado em tratamento psicológico, psiquiátrico, que sua família, com muita luta, muito custo, muita dificuldade, conseguiu. Não vou expor os áudios das nossas conversas, mas em um desses áudios, a dona Valmira, ela diz, não precisa ser muito, que cada pessoa das redes sociais, os que gostam e os que não gostam dele, possam ofertar e abençoar a vida do Gleixo, e ajudar a família dele nessa grande batalha que eles estão passando com o Gleixo Góes. Desde já, ficam meus agradecimentos, e Deus vai nos dar vitória em todas as áreas de nossa vida, porque Deus é fiel, porque Deus é fiel, e a Deus ninguém engana. Não se preocupe. Deus, Ele é a própria justiça, e Ele cuida de cada um, e coloca tudo no seu devido lugar. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, peço a todos que orem pelo Gleixo Góes, e ajude a sua família a ajudar esse rapaz. Ele precisa de muita oração, e de muita ajuda. E essas pessoas incautas, que ficam dando glória a Deus, e dizendo amém para tudo que Ele fala, a culpa é de vocês, tá? Que vocês alimentam esse desequilíbrio mental dentro dEle. Vocês alimentam essas balelas, essas coisas infelizes, que Ele diz nas redes sociais. Porém, Deus não é fiel para completar a boa obra que Ele começou na vida de Sarashiva, na vida de muitas outras, na nossa vida. Deus é fiel para completar a boa obra que Ele mesmo começou, na vida do Gleixo Góes também, e na vida de muitos outros. Beijo no coração.